Fala rapaziada do Integral TV, olha só Já partiram de Ohio direto pro Brasil Mas antes, dando uma pausinha aqui no aeroporto Pra poder dar um feedback pra vocês de tudo que rolou aqui em Ohio Todos os nossos atletas E de forma geral, todas as categorias Pra que vocês entendam a nossa opinião também Sobre tudo que rolou, né Donário? Fala rapaziada, gostou da viagem? Caralho, o animal Muito louco a viagem Mas teve alguns resultados que, na minha opinião, não concordei Mas eu acho que é de gosto a cada árbitro, né? Na arbitragem Só pra galera entender Quem de nós dois ganhou a aposta? Eu Por quê? Você não confiou nem Eu acreditei Eu ganhei, caralho Eu falei que era o Samson que ia ficar em primeiro E o segundo Nick Você falou Nick Walker Samson E o terceiro Big Eu falei Samson Dowdy em primeiro Nick Walker em terceiro E o terceiro eu falei O Miro, né? O Dauda Não, o Dauda O Clarida É isso, Clarida Então eu e você eu ganhei É a segunda aposta que você perde pra mim Não, porque eu tinha que acertar os três Então não valeu É a segunda aposta É isso O que você achou Uma primeira categoria Mens Fizik Mens Fizik Eu acho que a classificação foi justa Eu, na minha opinião Puxaria o Vitor Chaves mais uma posição Acho que caberia ali Primeiro Banks Primeiro Banks Segundo Diogo Concordei também Banks e Diogo Era briga Tanto um quanto o outro Poderia ter dado o título Exatamente Mas pra você derrubar o atual campeão Tem que estar muito bom, né? Muito à frente É muito difícil Então É muito difícil Se os atletas vêm Todos melhoraram Mas Se você vem atrás É um pouco tempo Pra trazer uma mudança tão grande Muito grande, é Pra você ganhar grandes posições Exato O Diogo ficou em terceiro no Olimpia? O Diogo ficou em terceiro no Olimpia Segundo no Olimpia consecutivo Que ele ficou em terceiro E segundo no Arnold Então tá vendo o nome dele Entre os melhores Exatamente E eu acho que é isso Tem que trazer um físico totalmente diferente Muito longe Pra poder bater o campeão E Eu acho que na Messisic O top 1 Top 2 Eu concordo Poderia dar baixa pros dois também Eu particularmente Eu gosto mais do físico do Diogo Do que do Banks É, eu acho mais Com mais harmonia, né? Também E ele tava muito cheio Você encontra justificativa ali Pra dar título pros dois Porque é o atual campeão É Acho que o Vitor Chaves Também poderia ter pego Mais uma posição O terceiro quanto o quarto Ali Justo também Uma questão É, o seu terceiro atleta Ele tava muito bem também Uma questão de gosto De gosto Porque o Vitor também Tem uma característica Muito pessoal dele Que ninguém tem, né? Bonita O Vitor Chaves Trouxe uma grande evolução Do Olimpia pra cá Então em curto espaço de tempo Ele conseguiu trazer uma evolução E ganhar muitas posições, né? Ficou na frente De caras que ele não teve oportunidade Nem de confrontar lá E Caíque em quinto Né? Caíque Caíque em quinto também Veio com o físico muito foda Eu acredito que tem A melhor versão dele Ficou muito cheio Bonita Muito diferente do que tava Do que tava no Olimpia Eu Eu prefiro muito mais Essa linha que ele trouxe Do que as outras Mais cheia Não perde em detalhes Do que tava lá É, porque ele tava muito seco A pele tá mais encostada no músculo O físico Aparentemente O palco mais saudável E que o físico dele A musculatura tava Mano, empurrando a pele Ele encheu mesmo Muito forte Estourando Muito forte E assim, isso trouxe mais confiança Pra ele no palco Então a postura dele no palco Melhorou Né? O Edivan Perdeu algumas Umas colocações Em relação Ao Olimpia Mas ficou um top 6 também É, e assim Eles apostaram em uma estratégia Que era diferente Não foi a mesma do Olimpia Então Sacrificou uma posição Né? Digamos assim De passagem Que o Arnold Classic Ohio É o segundo maior evento do mundo Então É Como top 5 do Olimpia Hoje Entre aspas Top 6 Ele perdeu uma posição Mas eu acho que isso recupera Nos próximos shows Tenho certeza disso O Edivan Top 5 no Olimpia Top 6 no Arnold Também cravando o nome dele Entre os melhores atletas Men's physique do mundo Exato Então O Brasil se tornou uma potência Na men's Entre seis atletas Quatro Finalistas Eram brasileiros Exatamente Um nível Muito alto E tem alguns nomes No Brasil ainda Que não tiver Que não tavam aqui E que com certeza Se tivessem Ficariam ali na briga Seria uma briga Muito foda Porque só iria dar brasileiro No primeiro call Tenho certeza Categoria Wellness Ai caralho Essa aí foi a única Que drasticamente Eu não concordei Você falou do Top 3 O Elnes Que o Top 3 é onde Está envolvido Os brasileiros Exato Eu acho que Mano Na minha opinião Seria a campeã Do Arden Clássico Raio Na minha opinião Nunca Seria campeã Dentro dessas Top 3 Eu acho que Seria muito justo A Angela Borges Ali em primeiro Eu também não colocaria Ela em segundo colocado Eu colocaria a Raiane Não por ser do nosso time Mas vendo ali de perto Ali as três juntas Eu não colocaria ela No Top 10 No Top 2 Eu acho que Top 3 sim Mas na classificação Como campeã não Na minha opinião Até porque Ela não estava na condição Que as outras meninas estavam Principalmente Olhando de frente e costas Ela não tinha a linha Das meninas De uma forma completa Ela não estava realmente Completa Como deveria Para ser uma campeã Então As meninas estavam Muito mais condicionadas Uma postura de palco Muito melhor que a dela Posando muito melhor É uma categoria Assim Eu não via Eu não coloquei Ela na frente Nem da Angela Nem da Raiane Nenhum dos dias Que eu vim acompanhando A finalização de todos Assim Então Na minha opinião Top 1 E Top 2 Era Angela e Raiane Também com justificativas Para você trocar Mas A Angela tinha Alguns pontos Que eu achei Que faria ela Ser campeã Exato E ela em terceira É canadense Eu não sei Se eu não me engano Em terceiro Ela ficou top 4 Ela ficou top 4 No Olimpia Exato Eu tinha ficado na frente Da Raiane No Olimpia Mas tinha perdido Para a Angela Exato E ela ganhou uma posição Passou E eu achei No Olimpia Ela estava com o físico Melhor do que Ela trouxe aqui Entendeu Então Mais uma vez A gente ficaria Ela ficaria na frente Da Angela Por exemplo Tem algumas poses Que ela fez transição Que você via Uma dilatação grande No abdômen Então Acredito que isso Faria perder pontos Mas A gente tem que respeitar É gosto De cada um É Que a gente está falando Uma questão de gosto Se a gente concorda Ou se a gente não concorda É uma opinião pessoal nossa As brasileiras ainda Continuam dominando A categoria A Welness E a gente só tinha Duas brasileiras Esse ano Porém As duas No top 3 Então o Brasil Continua sendo a potência Na Welness E eu acho que A Welness é isso E eu acho Que a mais indiscutível Foi a categoria biquíni Eu acho que eu concordei Com toda a classificação A biquíni sempre Sempre vem com Muitas meninas Brigando pelo título Então Eu não gosto muito De opinar sobre a biquíni Tanto que eu prefiro Nem colocar na aposta Porque eu sempre erro Sempre erra na biquíni Mas as primeiras ali Sempre entre as mesmas É exatamente Sempre brigando ali Que já foram campeãs Da Olimpia também E sempre brigando Pelo título E a biquíni É muito difícil Você ver uma menina Ganhar e ganhar vários anos Exatamente É que são físicos Muito parecidos Tem muita menina no páreo Exatamente Normalmente o frame É todo mundo igual Às vezes muda só O detalhe de pele Alguma condição E também Algum gosto pessoal De alguma arbitragem Se é mais longelinha ou não Mas eu acho que A biquíni é uma Que foi indiscutível Ali na classificação Uma puta apresentação Eu gostei muito Da apresentação individual dele Uma puta apresentação Uma transição de pose bacana Exatamente Demonstrou uma tranquilidade Estava aqui Estava feliz no palco Estava aqui feliz Sozinho Se virou bem E a gente encontrou ele Em outros lugares Sozinho E assim No bastidor Ele estava bem pra caramba Tranquilo Todo o tempo Que a gente topava com ele Ele estava sorrindo Tranquilo Curtindo o momento Sessegada Felizão Toda vez que eu encontro O Javorski É sempre isso Ele fala assim Pô irmãozão Estou feliz demais Estar aqui Estou entre os melhores Do mundo Estou curtindo cada momento Só agradecendo a Deus E assim É o cara que vem fazendo O trampo caladinho Mas vem o que? Já saiu do Olimpia Já veio direto do Arnold Já está aparecendo No passado ele foi muito questionado Porque ele ganhou aquela competição Dos caras que estavam em off Conseguiu uma classificação Justo porque ele foi o cara Que se preparou Então ele era o melhor Naquele dia Veio pro Olimpia Subiu bem no Olimpia Foi convidado pra competir No Arnold Classic Ohio Veio e competiu Top 6 do Arnold Ohio Então o Javorski É um grande nome Crescendo bastante Exatamente É um cara que Muita gente lá atrás Ninguém nem falava Ninguém acreditava E tá brigando pelo topo Aí também Mais um brasileiro representante Exatamente Outro cara também Que tava um pouco sumido É o Cambroneiro Ele tava um pouco sumido E subiu bem demais É E subiu muito bem Vinha bonita Posando bem Posa muito Transição de poses Muito bem Ele é um cara muito clássico Gosto muito do Cambroneiro Tanto de frente Quanto de costas Lado E traz um conjunto Muito completo Muito boas E achei que o top 3 Pra ele foi merecido Foi merecido Muita gente colocou Falou do Mike Tudo Eu não acho que ele Eu não acho que ele pegaria Principalmente nas costas Ali vendo de perto Mas assim O Cambroneiro Pra mim Tava superior É que eu acho Que a rapaziada Também vai vendo De longe Dos vídeos E do vídeo Hoje Eu sei que realmente É totalmente diferente Porque a gente Tá aqui vendo de perto Os caras competindo Normalmente o vídeo O contraste Fica todo mundo igual Principalmente a questão De costas O cara nem tá na condição Pessoalmente Mas o vídeo Faz com que o cara Fique na condição Então é totalmente diferente Ele é um cara Que tava Muito completo Gostei bastante dele Lado a lado É outra coisa É outra coisa É a mesma coisa Do Urs e do Ramon Você vê o Urs Posando sozinho Muito bom Sinistro É Colocou do lado Do Ramon O Ramon é muito superior Ramon é muito superior Em todas as poses Desses caras Que tavam aqui hoje O Ramon provou Que ele é o segundo Melhor clássico Do mundo Do mundo Hoje Ele o Segundo disparado Muito na frente São os dois Sempre que tá na briga Com o melhor do mundo São os dois Não tem jeito E esse título do Ramon Vai só Esse título do Ramon No Arnold Ohio Vai só aumentar A rivalidade dele Com o Sebo Isso aqui vai ser Exatamente Agora vai ser Um outro divisor de águas Vai ser Uma guerra Os dois Não tem jeito O Sebo encontrou alguém Que pode incomodar o Ramon Exatamente O Ramon tá galgando posições aí Muito foda Muito rápido Apesar de eu achar Que ainda tem uma diferença Entre o Sebo e o Ramon O Ramon tem evoluído muito Eu nunca vi o Ramon Do jeito que ele tava aqui Eu acho que foi a melhor Condição física dele E o conjunto E agora ele tem o ano todo Pra se preparar E trazer O Ramon vem de competições seguidas Sem tempo pra fazer off Só uma competição De trás da outra Tem filho Tem filho chegando agora Cuidando da família Um monte de coisa Acredito que agora Ele vai ter Um tempo pra descansar E um tempo pra se preparar Exatamente O Clássico também Indiscutível Indiscutível Eu achei que foi Totalmente justo Foi muito justo E vamos pra Open A Open A Open foi muito louco Eu espero ano que vem Ver você aqui É Ano que vem A gente é Arnold Clássico ao Raio Se Deus quiser A gente vai estar aqui também Nos caça-vaga pro Olympus Esse ano Exato A gente tá Algumas semanas aí Trabalhando off Mas agora é lógico Com a logística Quando a gente chega aqui A gente acaba não fazendo Tudo 100% Porque a gente vem Com outra função Mas a gente tem um tempo Pra poder finalizar o off-season Depois o contra A gente poder Tá buscando nossa vaga Pro Olympus E representando esse ano Só que Foi uma categoria muito foda Um nível muito alto Contando em Olympus E Arnold Classic Foi a categoria mais difícil Que eu vi Muito difícil Muito difícil Veram ali o Clarida Brigar com o Big Rame Quando começou Quando saiu o primeiro Lineup Do Arnold Classic Tava fraco Eles aumentaram Parece o valor da premiação E atletas começaram A entrar E aí o jogo Ficou duro Exato Então Big Rame Clarida top 5 Clarida bateu um monte Um monte de cara grande Como sempre Você vê aquela briga dele Com o Big Rame Um do lado do outro Uns 50kg de diferença Entre os dois Ou mais Muito Mas você vê o Clarida Socado Socado Parece um pitbullzinho Mas a gente olhando do lado Você dá pra ver Uma criança posando Com o adulto Exatamente Diferença de tamanho Era muito grande Top 5 Big Rame Subiu melhor Do que tava no No Olympia Eu achei Mas ainda faltou Ainda faltou Alguns detalhes Você vê O ajuste da perna dele Ele era tão forte Não é mais tão forte Não sobra muito É A pose de peitoral E tríceps de lado dele Ninguém pega É muito difícil É muito difícil Mas já subiu melhor Ele é um cara muito querido Levanta a galera Quando ele entrou Todo mundo levantou Pra aplaudir ele A gente até olhou pra cara E falou Caralho Ele é brabo Ele é brabo E nunca viu o cara Eu tava tão grande de perto Pronto É sinistro Nunca vi tão perto É uma parede Em cima do palco É É o animal Top 3 Andrew Jacket Subiu foda Ele subiu animal Muito Muito bonito As poses Duplo bíceps de frente Dele muito bonito Um animal Ele subiu melhor Ele já tava bom no Olympia Quem foi que ganhou No top 3 Quem foi que ganhou O melhor posado da Open Ele Ele é isso Andrew Jacket ganhou Melhor apresentação da noite Ele tava muito blocado Muito cheio Acho que falta um pouco mais só de femoral E um pouco mais de braço Nas poses de lado Ele deixa a desejar um pouco É de femoral Acho que o quadrinho dele é muito grande O braço com um pouco mais de volume Ficaria bom também Mas ele vem evoluindo muito Muito Eu vi que ele subiu muito melhor aqui Do que no Olympia No Olympia eu não achei ele na condição física Vai brigar no top 5 Top 6 Nesse próximo Olympia Eu tenho certeza disso Todos que estavam aqui Acredito que Nick Walker Andrew Jacket e Samson Dauda Brigam ali no Aí a gente tem mais A gente tem mais Mais atletas né Que vão chegar mais Exatamente É o que estão aqui Em ascensão aqui Mostrando o trabalho né Exatamente E a briga foi Samson e Nick Samson Dauda e Nick Que a gente já imaginava antes né A gente já imaginava Que a briga seria os dois O Nick Walker melhorou muito do Olympia A gente acompanhou ele alguns dias né Antes do Olympia ali na academia Na mesma academia que a gente Exato Ele treinando ali Ele não estava impressionando tanto Eu vi ele muito murcho Só que o cara transformou no palco O cara mudou Subiu o dobro né Em dois dias que a gente viu ele Ele dobrou de tamanho Estava muito denso Muito seco Estava de mal Bom em todas as poses Era um dos poucos que entrava Que posava primeiro E segurava até o final Segurava a pose até o final Ele não treme Ele não treme Ele segura e vai até o final Controlou bem a linha abdominal Nas poses de frente Nas poses de lado Fez uma apresentação foda Melhorou demais Tanto que se tivessem colocado ele No top 1 também Poderia ser Poderia ser Para um ou para o outro Exatamente Tanto ele quanto o Samson E seria mais aquela parada também Que a gente falou Das outras categorias De gosto né Exatamente A arbitragem Eu acho que gostou mais De um cara com mais harmonia Com mais linha Com frame diferente E o Nick Walker É um cara mais quadradão Realmente freak mesmo Tava sinistro Tava muito louco E levantou a galera também Ele é um cara muito querido Então acredito que dos caras atuais Hoje ele é um dos caras mais queridos Mais queridos Acho que no Olimpia Ele que foi campeão do povo Ele também é esse lugar Eu acho que ele ganhou Campeão do povo Campeão do povo É isso No Olimpia também foi É isso Ele é um cara muito caro Eu acho que os dois que mais são campeões do povo É ele e o Rádio Chopin Ele e o Rádio Chopin O Big Remy também O Big Remy também Ele também Ele viu ele muito emocionado nesse campeonato Muita gente torcendo por ele Levantando E Samson Daunda Campeão Muito louco Achei justíssimo Linha bonita Tava muito cheio Muito grande Grande Seco Posa muito Posa muito bem E eu acho ainda Que o melhor posador Poderia brigar ele e o André Poderia Porque os dois posaram muito bem Eu acredito que ficou entre os dois É Ele fez uma coreografia Com todas as poses ensaiadas Encaixadas Com a transmissão de pose Muito boa Do início ao fim dele no palco As transições de poses Todas muito bem feitas Muito Então assim Merecidíssimo Exato Linha bonita As poses de lado muito boas As poses de frente muito boas As poses de costas Muito boas Acho que ele tava com um pouquinho De diástase É embaixo Acho né Acho que essas diástase dele Ele já tem Só que agora aumentou um pouco mais Depois de um off-season Que ele fez muito forte No duplo bíceps de frente Você não repara muito Mas na expansão de dorsal Isso Ela aparece Quando ele expande Ela aparece um pouco Acho que a única pose que mais aparece É a expansão de dorsal de frente Porque a gente conversou A gente falou assim Pô Se essa diástase tirar um pouco de ponto Pode ser que ele fique no top 2 É exato Talvez o pessoal que está de fora Não tenha visto como a gente viu Que a gente estava perto Mas estava bem saltado ali Olhando ali bem de pertinho ali Eu acredito que é isso É isso Eu acho que Foi um nível muito alto Todas as categorias muito disputadas Algumas categorias concordo A maioria das categorias eu concordo É exato Algumas categorias eu não concordo Exatamente A maior parte pra mim foi a que foi mais Que eu não concordo de forma alguma Em hipótese alguma eu colocaria Ela como campeã Ela como campeã Mas Angela continuar trabalhando Rayane continuar trabalhando Rayane Top 5 do Olympia Top 3 do Arnold Uma estreia no Olympia Uma estreia no Arnold Assim sinistra Exato É muito difícil né Fazer duas estreias Nos dois maiores shows do mundo E pegar uma classificação como essa Exatamente Cravando o nome dela Entre as melhores atletas do mundo E tenho certeza que ela vai ganhar Uma ou duas posições aí Pra esse Olympia Brigar num top 4 Num top 3 Exatamente Que eu acredito que seja uma meta pra ela A gente já pegou feedback né Ali quando a gente desceu Pra saber o que precisa mudar Feedback bem positivo Acredito que agora É buscar essa classificação Pro Olympia E fazer a preparação O resto do ano aí Pra trazer Melhor um físico Que ela já vem trazendo Trazendo Exatamente E praticamente dois meses Ela trouxe um físico Totalmente diferente do Olympia É muito difícil você evoluir Nesse curto espaço de tempo Exatamente Vem o estresse Vem tudo né Ainda mais Que esse Olympia Foi em dezembro Então Teve um espaço menor ainda Do que costuma ter Exatamente Eles tiveram muito pouco tempo Pra trabalhar Por isso que assim Algumas posições Elas se mantiveram As mesmas Exatamente É isso rapaziada Mais um feedback pra vocês Mais um tribo pra vocês Atualização de todos os atletas Que competiram Das categorias Se inscrevam no canal Deixem seu comentário positivo Que a gente vem produzindo Bastante conteúdo pra vocês E é isso Mais um Ambixão Obrigado pela parceria Braguinha sobreviveu Exatamente Sobreviveu Mas vai passar alguns dias De psicólogo Porque ele não vai conseguir Ficar longe de mim Muito tempo Valeu rapaziada Tamo junto Valeu Tchau Tchau